A balança comercial brasileira registrou superávit de 34,160 bilhões de dólares no acumulado de janeiro a julho deste ano. O dado é do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que divulgou os resultados nesta quarta-feira. O saldo positivo da balança comercial nos sete primeiros meses deste ano é 19,6% menor do que o verificado no mesmo período do ano passado. Quando foi registrado um superávit de 42,496 bilhões de dólares. O responsável pelo Departamento de Estatística e Apoio à Exportação do Ministério afirmou que o número é consequência do crescimento das importações superior ao crescimento das exportações. Temos um superávit de 34 bilhões de dólares nos primeiros sete meses de 2018. Uma redução de cerca de 20% em relação aos sete meses de 2017. Eu lembro que foi um ano recorde. O saldo comercial de 2017 somou 67 bilhões de dólares, um saldo muito alto. Para este ano temos um crescimento da importação superior ao aumento da exportação. Muito por conta da demanda, por bens importados, mas o comércio como um todo cresce. Então ainda é positivo e ainda teremos um superávit grande em 2018. No acumulado de janeiro a julho deste ano, as exportações somaram 136,582 bilhões de dólares com média diária de 935 milhões de dólares, alta de 7,3% sobre o mesmo período do ano passado. As importações, por sua vez, totalizaram 102,423 bilhões de dólares no acumulado deste ano, ou seja, 701 milhões de dólares por dia útil, aumento de 21,1% em relação ao mesmo período de 2017. De Brasília, Maiar Oliveira, para a Rede Vida de Televisão.